Fim de ano, muitas pessoas aproveitam as férias para viajar, visitar os parentes. Mas antes de pegar a estrada e para que a viagem de fim de ano não se transforme em tragédia, é preciso muita atenção no volante. Réveillon, festas, rodovia, verão. Tudo isso junto merece muita atenção. E esse cuidado começa quando ainda nem pegamos a estrada. Primeiramente tem que olhar se está com a habilitação em dia, porque muitas pessoas ficam sabendo que a habilitação venceu quando o guarda olha. Se o veículo está com licenciamento em dia, lembrando que aqueles que são placa final zero, dia 1º de janeiro, se não tiver com licenciamento 2015, já vai estar vencido. Olhar os equipamentos obrigatórios, principalmente nesse período que chove bastante, os limpadores estão em condições, funcionando e com as palhetas, com as borrachinhas em condições de realmente tirar água do vidro, lavador de para-brisa, desembaçador quando o veículo tem, se está funcionando direitinho. Os pneus estão em condições de rodar em chuva, que tem que estar com a banda de rodagem, com os sucos lá, de acordo com a determinação da lei, para evitar a derrapagem, evitar sair da pista, rodar o veículo e causar um acidente. Cinto de segurança, nunca esquecer. E do céu vem um outro alerta que ainda preocupa ainda mais nesta época do ano, que são as chuvas de verão. Se você está na estrada e começou a chover, aí a tensão sim deve ser redobrada. Se ele estiver sob chuva forte, ele tem que, como diz o Código de Trânsito Brasileiro, acender no mínimo a lanterna do veículo. Nós aconselhamos o farol baixo, que faz com que ele seja visto com maior facilidade. Ele tem que diminuir a velocidade proporcional à visibilidade dele. A visibilidade vai diminuindo e ele vai diminuindo a velocidade até que ele consiga enxergar uma distância coerente com a segurança. Se fica muito forte a chuva, que ele não consiga enxergar, não consiga dirigir, ou deu problema no desembaçador, ele tem que parar o veículo em um local seguro. Nós aconselhamos, além do acostamento, quando isso é possível. Para quem vai viajar de moto, também tem que ficar esperto. Evite andar pelos cantos e mantenha farol e lanterna acesos. Comece o ano bem, respeitando as leis, e faz de conta que todo dia é ano novo, porque aí começa bem todo dia e vai ter segurança no trânsito.